Música Ok, adição meus amigos, sejam todos bem-vindos à rubrica O Meu Percurso Semana passada nós fizemos a rubrica com a Mela Cia do Mosse, foi espetacular Música Foi nesta casa onde eu escrevi a letra Voco Voco Eu vivo da música sem mentir, sem tirar um merda De verdade, eu, Mela Cia do Mosse, estava morando Eu vivo da música O cara que ela disse, comprei, a casa que ela disse, comprei estar aqui O que eu tenho a dizer, se eu digo, vai, descansa em paz Nós é em Goia, Goia Onde é que está a Goia? Posso voltar? Volta lá, mas o tri, um dia, merecia É uma boa senhora Música Muita gente gostou, portanto, do percurso da Mela Cia do Mosse Ela chorou bastante E dessa vez, adivinha a quem eu vou, portanto, fazer a rubrica A quem eu vou entrevistar na rubrica, o meu percurso É engraçado, ele não sabe de nada, ok? Ele não sabe de nada, é um segredo, porque já estamos perto mesmo Nós estamos num local onde ele costuma, portanto, ele faz aquilo Ele treina, ok? O ginásio, onde, portanto, puxa o ferro Ele é um rapper, atenção que ele é um rapper Mas ele tem uma história que vai emocionar muita gente Vocês, sim, vão emocionar-se com a história, portanto, desse rapper Desse jovem músico, tem uma história muito Tem uma história boa, tem uma história muito triste E nós decidimos surpreender Ele não sabe de nada Atenção Olha, morcego, vamos fazer uma coisa muito bonita, ok? Morcego, vamos fazer uma coisa muito bonita Nós vamos chegar lá, vamos espreitar Então nós sabemos se ele, se calhar, vai aceitar ou não Portanto, vai aceitar a entrevista ou não Mas o certo é que nós já estamos mesmo perto do ginásio Portanto, onde ele puxa o ferro Desde já, vamos atravessar Aqui é a Avenida Vladimir Lini, não é? Vamos atravessar logo Vamos se atravessar logo na hora Porque não há tempo mesmo a perder Ele já encontra-se nesse momento Tem indicações de que ele já está mesmo no ginásio A puxar o ferro Normalmente, uau! Primeiras horas da manhã, ele costuma assim Puxar o ferro Estamos quase mesmo a chegar Estamos quase mesmo a chegar Uau! Aqui nós estamos Aqui nós estamos Atenção Na verdade, ele ainda nem nos viu Ainda não viu a nossa equipe de reportagem Ainda não viu, não A nossa equipe de reportagem De uma série da família Vem ficar surpreendendo O que é que está a acontecer? Deixa lá espreitar aí Ele já está aí com o pessoal Portanto, com quem ele treina E está mexendo só Ainda não se apercebeu da nossa equipe de reportagem Mas nós já estamos mesmo no ginásio Onde tanto Esse rapper Portanto, o artista com quem vamos fazer A rubrica O meu percurso Agora, resta saber se ele vai aceitar ou não Será? É um desafio Olha que posto Vamos invadir? Podemos, por certo? Ok Deixa-me esconder o mico Atenção que não é nada programado Ele já está aí No ferro Ok? Esse é o ginásio Onde ele puxa tanto o seu ferro E vocês vão Vão saber quem é essa estrela Ok? Este é o sinto onde ele puxa o ferro Ok Quem me deram também tem que desmarro um pouco, né? Ok? Aí está Nós estamos a visitar o local O tipo está relaxado Não sabe de nada Não sabe de nada A nossa equipe está a invadir o mesmo ginásio Tu asla Atenção Não sabia não Não é nada programado Ele não sabia não Que a nossa equipe vinha pra aqui Não sabia que a nossa equipe vinha pra aqui Não sabia não Que a nossa Estamos a vir tratar aquele assunto do Lloyd Está a vir tratar o assunto do Lloyd Estamos a vir Encerrar o assunto do Lloyd O tipo está de desmarro Vem pra acabar com o miúdo Olha, tu asla Não é nada Não foi nada programado Atenção pessoal Não foi nada programado Nós Eu entrei em contato com algumas pessoas Do ginásio E disseram que Olha, essas horas Ele costuma Logo nas primeiras horas da manhã Ele costuma estar Portanto no ginásio A puxar aí Portanto a malhar É necessário que a gente sempre vá ao ginásio To Aslan É tudo uma surpresa Seja bem-vindo ao programa Hora Jovem Mais uma vez Ok E te surpreendemos no ginásio Estou sem saber o que dizer Mas a verdade é que É sempre Uma hora, né Quando acontece algo do gênero Eu gostaria de saber como vocês souberam Que eu estou aqui, pá Eu não vou revelar o meu segredo Você não vai saber de muita coisa Porque até aquele assunto ali Foi tudo uma coragem que eu tive Então votei de novo Não Deixa eu fazer mais uma outra coisa Mas olha Isso Deixa-me muito satisfeito De certa forma, né Porque É onde eu consigo perceber O quão eu sou importante para a sociedade E para vocês também Porque vocês também são muitíssimo importantes para mim Porque eu sem vocês Não sou ninguém Aí está Eu sou aquele que sempre diz Eu não gosto de decepcionar Os meus admiradores Se calhar Se fosse uma coisa que teríamos planificado antes Se calhar diria não Não dá, não é Mas Já estamos no ar Não fica bem Eu dizer aos meus admiradores Que não, eu não posso responder certas questões E conhecerem alguma coisa relacionadas com a minha pessoa Não tenho nada a esconder Não tenho nada a temer Sou o que eu sou Esta é a minha originalidade E pronto Vais saber Vou responder qualquer Quaisquer questões que tu fores colocar Estarei preparado para estar Olha O primeiro sítio onde pisei O meu percurso é o ginásio industrial Portanto, esse é o seu dia a dia As primeiras horas sempre acordam e vem o ginásio O meu percurso é o meu percurso é o seu dia O ta-da-da-da-da-da O ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Fala-nos um pouco do Tuasla, como é que ele é? Tuasla é um artista Meningo Bão É um artista que se dedica muito Na área dele de música Tuasla é um jovem que treina. Eu estou aqui para dar atenção a ele, eu sou o professor dele por acaso, eu cuido dele sempre que ele vem para aqui. Ele tem moral, praticamente ele é um jovem talentoso. Tuasla além de ser um cantor e um grande amigo, ele é um daqueles que o moral sempre tem aqui no gym. É uma pessoa aberta, luta para aquilo que quer, honesta né? Gostamos dele. Gosto, gosto de partilhar o ginásio, gosto de estar no ginásio, tenho muitos amigos aqui e troca de experiência, aprendo muito com eles, eles também aprendem comigo. Porque eu também gosto de às vezes distanciar-me do mundo musical e entrar para aquilo que é a vida cotidiana de cada um de nós. Eu faço grande parte da sociedade. Quer dizer, conhecer os elementos fundamentais da sociedade. E não me acho um distraído, não. Aí está, doutor. Olha, faça daqui, o desafio que eu gostava é que fôssemos ao Estudião de Gravações. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Abertura 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 Durante a caminhada Nos deparamos com uma cova Em forma de cratera Onde deixaste dois mil Milhares de pessoas perderam Seus bens e por sua vez Perderam suas vidas Já faz parte Da história do bairro Da história de Moçambique Porque aqui onde estamos, exatamente aqui Eram residências Aqui, calma lá, aqui mesmo? Exatamente Eram residências Como podes ver, termina ali Mas eu acredito que era Até um pouco mais frágil E As pessoas tiveram que ser retiradas Houve mortes aqui Ok? Devido às seis Calma, às seis dos mil, não é? É, do ano dos mil Então, do ano dos mil Para cá Ficou assim Mas era Um quintal de alguém Ali onde você está a ver Aquelas escadas Se calhar era o quarto de mais alguém E tantas outras pessoas E tantas outras pessoas, né? Pelo menino aí Que gosta tanto do Tuasla Olá, tudo bem? Canta lá um pouco aí Canta lá Já é gratificante Isso E uma criança É uma verdade Então Tudo o que é feito por uma criança Deve ser valorizado Também o nosso presidente Samora Machado já dizia A criança é uma flor que nunca mexe Aí está Olha, deixa lá conversar Com as mamães aqui Estão a vender fiosses Ok? Eu gosto muito de fiosses Não tem badias? Não Ah, como é que o mamãe acabou A badia já Eu queria a badia já Deixa ela conversar aí com a mamãe Ah Ah Deixa eu conversar com a mãe aqui Hã? Não, não vamos Não, tem fiosses Oi mãe, tudo bem? Estou bem Estou bem Como é que é Tuasla? Como é que é Tuasla? Claramente Porque o bebê está vai a cantar Vananimada Fala-nos um pouco Fala-nos um pouco aí Do seu menino Tuasla Como é que ele é? Ele é meu neto É menino do meu filho Ah, está bem Mas como é que é Tuasla? Está tudo bem É É uma pessoa boa É boa Gostamos de música dele Já me mostra a comer o que é isso? Aqui está a comer mandandi e coxima E tomar chá também Posso chovelar um? Posso comer boca? Não há privilégio Olha, eu tenho timbilo Onde eu vou sempre Onde eu vou Eu gosto muito de mandandi Sim Tuasla faz favor Não venha comer Tuasla 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 Olha, eu gosto muito De mandandi Atenção É quiabo Sim, mas Xangana é mandandi Olha só Olha só Uau, eu gosto muito disto Tuasla, você tem timbilo Ele também Ele também tem timbilo Tem timbilo Não está comer bem O problema é que ele não está comer bem O problema é que ele não está comer bem Ele não está comer bem Come-se assim Ok? De novo 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 Muitos artistas que são a cara de Lisanduque gravam nesse estúdio também, mas referenciar que o Tuazla é o da casa. Já chegamos no estúdio, vamo embora Tuazla! Tuazla gravam seus hits, portanto mais recentes, já estavam conseguindo ir ao fundo aí e tal, é uma cena muito rápida, vocês podem ver, o nigga já tá lá dentro mesmo, ele é um tipo viciado, mano! Depois de termos estado aí no estúdio, finalmente chegamos na zona do Tuazla, o simbiamo russo, ok? É o novo nome, o Manchico, aliás, não estamos na zona do Tuazla, não estamos na zona do Manchico. Ok? É aqui na tua zona, Tuazla? É, é, pois, é aqui na minha zona, é aqui onde Manchico cresceu, é aqui onde a história real da vida do Manchico iniciou, foi se desenvolver na terra do Rande, que é a Ficatulha, depois daí foi um grupo de lugares, nesse caso, em ambos os países, né, que é a Ficatulha, de Moçambique, Moçambique, da Ficatulha. Ok. Na boa. E parece que, não estudou aqui depois não? Esta foi a escola que me fez de primeira a quinta. onde eu fazia xixi das calças. É, eu era muito malandro, era muito malandro, era muito malandro. Ok. Escola primária? Completa. Machaquense. Camachaquense. Camachaquense. É aqui. Se você entra na Machaquense, é porque entrou no território de Manchico. Olha, eu estou a ouvir muitas, tudo bem convosco? Sim! Tudo bom convosco? Sim! Vocês conhecem a música Tuasla? Sim! Está a pedir cantar um pouco? Sim! Excepcional. Conversa, portanto, com Tuasla. Olha, a chegada é aquela hora que, de uma certa forma, é uma hora em que eu fico assim com a história, portanto, das nossas celebridades, das nossas estrelas moçambicanas e sempre, para mim, é um desafio. Atenção, sempre é um grande desafio fazer entrevistas ou conseguir entrevista de uma estrela. Falar da vida pessoal, portanto, dela. Não é fácil, não, mas o Tuasla concordou, aceitou com que a gente visitasse o seu bairro, nos falasse um pouco de percurso, visitámos o ginásio, visitámos aí o estúdio e agora já estamos nessa praça Chirrota, portanto, tem sua história que o próprio Tuasla já falou. Daí estamos em seguida pelas crianças, já deu para ver que Tuasla é uma pessoa acarinhada, portanto, pelas crianças. Então, chega aquele momento em que a lágrima sempre cai. Vamos ver que, de uma certa forma, a história desse artista pode, de uma certa forma, identificar muita gente. Tuasla? Vamos sim. Portanto, a sua residência, para falarmos um pouco, portanto, do, vamos lá, do Francisco. Do Mano Chico. Do Mano Chico, né? Do Mano Chico. Exato, exato. Mas, antes, se calhar, acredito que vai ser uma despedida com a criançada que tanto me admira. E, talvez, pedir um grito da criançada através da minha música, como forma de despedida. E, também, dizer que eu, sem você, que está a ver o programa, eu não sou ninguém. Se eu sou o que eu sou, é porque você é que faz para que eu seja. Então, esse é meu lema. Eu, sem vocês, não sei ninguém. Descobri isso quando fiquei naquela situação crítica que vamos apontar lá, exatamente. Mas, o grito da criançada não pode faltar. Ok. Estão fracos? Vocês são fracos por quê? Estão com fome? Não. Agora? Ok. Obrigado, Ed. Eu tinha uma coisa numa goala, é verdade. Todos os finais do ano, este local fica uma praça onde se assia essa carne. Ok. É a come e se bebe essa aqui. Ok. Então, enfim. Let's go. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Enfim. Já estamos mesmo na residência. Let's go. Let's go. Eu fico tão sério. Porque a história de vida de alguém, portanto, o percurso da pessoa não só tem momentos bons, mas de uma certa forma tem momentos maus. Não porque este percurso, aliás, a rubrica, o meu percurso, queremos escolher histórias mais. Não. Não se for reparar todo esse percurso em que saímos do ginásio até o estúdio, do estúdio. Saímos também e fomos até a escola de Tuássla. Foi um momento de muita alegria. Mas Tuássla é uma pessoa que tem uma história para contar. Ok. Tem um percurso muito interessante. Tem, 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 tem. Olha. Só ele mesmo para falar isso. Tuássla, eu diria que obrigado mesmo, na verdade, por ter aceito gravar essa entrevista para ser capitão do seu percurso. Não é qualquer celebridade, não é qualquer estrela que, na verdade, aceita falar da sua vida, contar-nos a sua história, falar de tudo, sem, portanto, deixar nada. Nós estamos aqui falando de tudo, de você, de uma estrela, porque o povo Santana conhece a sua estrela, portanto, o seu percurso até então. Ah, interessante. Falou, mas falamos um pouco assim, da sua infância, como é que foi, como é que era Tuássla, portanto, ainda, portanto, pequenino, assim, na sua infância, como é que foi? Porque a minha querida mãe contava com os últimos tempos, né? Ela gostava muito de falar daquela minha parte de malandrisse. Diz que eu sempre fui um menino inteligente, dizia, né, em vida, mas que era muito malandrinho e que eu era um pouco cômico. Eu fazia arir muito, e sempre fui uma pessoa curiosa, uma pessoa que gostava de mexer quase tudo. E eu que ouvi fibra na minha filha também. Então, o que minha mãe dizia na minha vida, eu uso minha filha como um espelho, de tal forma que minha mãe, quer dizer, deu o nome da minha mãe à minha filha. Chama-se? Minha mãe chamava-se Lúcio. E minha filha também chama-se Lúcio. Diz seus pais. Sabes que, na verdade, na minha história, perdeu os meus pais, a minha filha. E me perdi a conta porque, meu pai, dois meninos. Logo, meus pais eram três. Minha madrasta, minha mãe Belogia e ele. E todos esses foram embora. Mas como assim? Como é que aconteceu? Assim, se me permite perguntar, como é que foi essa morte? A morte foi muito dolorosa porque, para além dessas três pessoas, tem mais uma pessoa adicional que é meu irmão, que também vem morrer quase na mesma época em que perco essa gente toda. Estamos a falar de uma morte que, no seu todo, estávamos a falar de um ano e seis meses. É, não sei se já parece. Calma, não estou a perceber. Um ano e seis meses, perder... E há essa grande família. Só para tu poderes imaginar. Na semana em que mora o meu pai, nós a irmos fazer o oitavo dia. No mesmo dia, chegamos a fazer o oitavo dia, estava a perder meu irmão. Não sei se compreender. E depois, em menos de seis meses, estou a perder mais a minha mãe. Tendo em conta que tinha perdido a minha madrasta. Perder uma mãe diferente de perder um gato. Este lugar, quando eu chego aqui em casa, eu me vejo preocupado. Já imaginaste o que é perder uma vida. Alguém que partilhava todos os direitos que eu sigo, ou, em outras palavras, dizer que era uma pessoa que vivia, corria do cedo. A separação da morte entre o meu pai e o meu irmão. Não é possível. Então, não tenho uma boa recordação em relação à minha grande perda. São pessoas que tanto me amavam, que eu também as amava. Essa parte do ano, não gosto de recordar. Não gosto de lembrar que eu terei o valor da minha mãe. Foi a última viagem dela. E no mesmo dia, porque fez a viagem, voltava dois dias depois. No dia em que ela voltava, falámos por volta das oito horas. A dizer que ia sair, mas bom, das onze. Ok? Veja só. Quando eram por aí onze, recebeu a chamada através do número da minha mãe. E ao pensar que ela estava para me dizer que já estava a partir. Afinal de contas, era alguém que estava a ligar, através do número da minha mãe, para me dizer que eu devia ser forte. Para o que tinha por me dizer. Mas estava doente a minha mãe. E perguntei o que estava a acontecer. E depois disse, tua mãe já não está mais em vida. Não sei se estás a perceber. Tu falas com alguém às oito e disse, vou para ter filho, vou sair às onze horas. Vou aí. Ok, está bem. Quando tu vejo o número, por volta da hora marcada. Ou hora prometida. Tu pensas que é a continuidade do que já vinha se falando. Na dúvida já era para me dizer isso. Não acreditei. Mas eu fui acreditar quando vi minha mãe realmente. E há naquelas condições. Pesam que estava sentada. Morreu sentada. Estava com uma peneira. Não me dormia. É. Mas eu era triste. Muito triste. Há de contar. Posso te falar do número da minha mãe até agora. Pela cabeça. E de alguns contatos que o telemóvel da minha mãe tinha. Eu quando me cruzo com as grandes amigas da minha mãe. Choro. Tiro lágrimas. Não gosto de me cruzar com elas. Não gosto nem de ir visitar. Não num mau sentido. É porque. Só me causa dor. Uma dor. Enorme. Porque. Vejo elas. Aparece a imagem da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito saudável. Muito. Mas muito saudável. Era muito atenciosa. Aquela atenção que eu recebia dela. Basou toda. Minha mãe era aquela que quando. Eu sou um jovem que não dorme praticamente. Eu seis horas. Sete horas. Não estou fora. Bastavam ser oito. Ela sem me ver fora. Ia para a minha porta. Bateia na porta. Para poder saber o que estava a acontecer. Bastava ver que fosse fim de semana. Tive um show. Não sei o quê. Gostava de me surpreender. O meu prato preferido. É a cacana. Sempre que quisesse me fazer feliz. Mandava ver um prato de cacana. Mandava ver papinha. Tratava-me como se fosse uma criança. Passava dos seus cinco, seis, sete anos. E desde lá. Não sei o quê. Comer cacana. Não sei o quê. Achar papinha. Porque não baixava por ser criança. Era o carinho que me era oferecido. Eu adoro cacana. E em frente a dificuldades terras. Porque... Já não tenho cacana. Ok. Aí está. Uma entrevista, portanto, muito objetiva e clara. Sem rodeios com o Tuasla. Uma história bastante triste. Mas... Não é possível. Em pouco tempo. Todas as pessoas. Os seus... Os seus... Os seus progenitores. Os seus pais. Foram-se embora. O irmão. Também. Mas Tuasla. Como é que conseguiu superar isso tudo? Essa perda dessas pessoas. Que... De uma certa... Quer dizer. Os seus ideais. Como é que conseguiu superar isso tudo? Eu sei que não está sendo fácil até então. Mas como é que consegue até até hoje superar isso? Eu acho que... Na verdade... Atacaram... Grande parte da minha... Vida, né? Desde... Desde o nível social. Estou falando da minha escolaridade. Afetou os meus estudos. Afetou... O meu dia a dia. Afetou... O meu trabalho. Afetou... Enfim. Uma série de coisas, né? Qual foi o seu... O seu primeiro emprego? Vamos lá... O seu pandar. O que é que fez? O que é que fez? Você é que se lembra? Já vendi tomate. Já vendi tomate. Sim. E veja onde... Na África do Sul. Asla... Quando entra na música... No momento... De muito sucesso... No momento de muito sucesso... Quando lança a música... Acho que estão... Figueiredo Morse... Não me engano... E Jalás... E Jalás... Também... Ao lado da Melacia... Veio... O Diabo... Segunda... Quer dizer... Segunda época da sua história... Um momento triste... De um percurso também... Triste... Ok? Depois de lançar duas músicas... Que de uma certa forma... Quero acreditar... Não usufruiu praticamente nada... Foram músicas lançadas... E logo de repente... Fica de baixo... Foram músicas que fizeram... Um grande sucesso... Na minha ausência... E... Alguns dos colegas... Aproveitaram-se também dessa... Né? Num bom sentido... Posso dizer... Porque... Posso dizer... Que não deixaram a música... Morrer... Como é o caso da Melacia... A música Jalás... É a minha música... É uma participação... A Melacia... Mas... É aquele boom... Que todos nós vimos... É... Quase impossível... Fazer uma festa assim... De tocar aquela música... Quase impossível... Fazer uma festa... Sem tocar... Cadillua... E... São músicas... Ficaram a fazer sucesso... Eu na cama... Eu na verdade... Na verdade... Já sabia... Do problema... Né? Porque... Eu já me queixava... De às vezes... Estar no palco... A cantar... Era normal... De repente... Deixe-me assumir... Que... Fui um pouco... Inegligente... Quando essa parte... Né? Porque... É aquela situação... De às vezes... Nós não temos... No Gerardo... Músicos... Moçambicanos... Não tem... A cultura... De ir ao médico... Para fazer o check-up vocal... Isso que fique bem claro... Algumas das pessoas... Algumas das pessoas... Que eu... Tanto... Pensei... Que pudessem estar comigo... De tanto ter estado... De tanto ter trabalhado... Com eles... De tanto ter dado... O meu máximo... Também... Mas que não puderam... Lá estar... Tive alguma surpresa... Daqueles que não esperava... Que pudessem estar comigo... E estiveram em grande estilo... Foi tudo... O meu contraste... O que eu fiz... Foi um esforço próprio... Eu não tive... Um artista... Que eu possa dizer... Que foi meu... Meu... Meu empurrão... Nem... Eu... Sou um indivíduo... Que eu ponho o povo em frente... Eu sem povo... Não sou ninguém... E... Por eu não ser ninguém... Devo valorizar o meu povo... Eu sei o que é que o povo gosta... E o que é que o povo não gosta... E pedir ao povo desculpas... Qualquer coisa... Que terem feito... Que vocês não gostaram... Mas... A verdade é uma... Eu preciso de vocês... Para eu crescer... São crianças que acompanham... A carreira de Mano Chico... São as crianças que acompanham... A carreira de Tuasta... São as crianças que acompanham... A minha carreira... No sentido geral... Mas... Dizer que... A verdade é que... Eu faço a música para elas... Ok... Então... Isso é uma forma... De mostrar... Que estão a conceber a música... Então... Se é assim... Me dão força... De ir avante... Tendo em conta... Aquela situação que eu disse antes... Que Samora Maché disse... As crianças são flores... Que nunca murcham... E cá estão a provarem isso... Ok... Aí está... Olha... Vamos fazer uma coisa... A fazer meu grito agora... Vocês conhecem meu grito... Guisa ou não guisa? Guisa... Ok... Vamos lá... O Tuasla... Guisa ou não guisa? Guisa... 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 Não estou a apanhar bem o grito... O Tuasla... Guisa ou não guisa? Guisa... 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 Aí está... Espetacular... Tanto uma conversa interessante... Olha... Estou a ver que ali... O Tuasla parece que... Lachava... Vamos lá visitar as maumanas aí... Deixa eu visitar as maumanas aí... Portanto... Esse é o sítio onde... O Tuasla comia... Vamos lá... Estou a esquecer... Fiocis... Yachi Bobo... Algo interessante... Tem aquela cena... Chamusas... Fiocis... Essas são manas que... Viram-me a crescer... Ok... São as manas que acompanharam... Minha carreira desde o início... Ok... Desde quando... As pessoas olhavam para mim... E diziam... Epa... Aquele jovem só está a fazer barulho... Não estamos a perceber o que está a dizer... Ok... Porque tu sabes... Tudo que é arte... Tem suas dificuldades... Exato... E numa primeira fase... Para uma determinada sociedade... Deve perceber... Leva tempo... E por vezes... Quando viam-me a cantar... Se calhar... Pensavam que eu fosse um menino louco... Exato... Estás a perceber... Só depois de um certo sucesso... É que puderam perceber... Que na verdade... Não se tratava de brincadeiras... Mas sim... Se tratava de um talento... Que precisava de ser exposto... Hoje cá estou eu... A representar o meu bairro... Eu sem essa gente toda... Não sou ninguém... Ok... Para ser o que eu sou... Dependo deles... E... Sempre preciso do carinho deles... É verdade... Que... Vou desenvolvendo da minha maneira... Mas eles... São a grande parte... Da minha carreira... Eu me sinto muito exugiado... Por isso... Porque na verdade... Eu sem... Essa gente maravilhosa... Não seria nada... Ok... Deixe-me confessar com... Deixe-me confessar... Já está... Estás a acionar... Mano... Jovem... Boss... 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 Ele só quer saber dinheiro... Mas ok... Vou invadir... Estou a pedir feijão... Que estava a comer... Estás a esconder... Por quê? Estás a esconder... Por quê? Ok... Olha... Deixa eu começar... Com uma das pessoas... Que conhecem a tua... Vamos lá... Ela vende gelos... Estou a pedir... Estou a pedir comida... Deixa a pedir... Olha... Eu já vou almoçar... A tua... Eu já estou invadido... A tua zona... Onde tem... 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 Posso acabar... Obrigado... Está muito bom... Está muito bom... Vamos lá... Fala-nos um pouco do Tuastra... Conhece o Tuastra... Ou conhece o Manchik... Ou conhece os dois... Conheço os dois... Vamos lá... Fala-nos um pouco tanto... Dessa figura... Da música moçambicana... O Tuastra... Como é que ele é aqui na zona... Vamos lá... Eu falava dele... De uma maneira resumida... Tuastra sempre foi Tuastra... Mas nós... Crescemos ele... Chamado de Manchiko... Ele sempre foi Chico... Não sei... Para as crianças... Agora é Manchiko... Mas ele é uma pessoa... Muito simpática... Carinhoso... Amoroso... Muito brincadão... Com as crianças... Inclusive... Até eu já estava... Fiquei muito feliz... Porque minha filha... Estava a voltar... Ela não era nem... Renta com o tempo... Ok... Ela sempre gostou... Daquela música... A Maref Dizaz... A Negas Guerra... Já... Já... Então... Eu... Pocas coisas posso falar... Mas ele... Foi sempre o Tuastra... Ok... Mãe... Fala-nos um pouco... Do Manchiko... Tuastra... Ah... Manchiko... Né... Para as crianças... Para mim é o Chico... Porque é meu puto... Eu praticamente... Veia ele a crescer... E... Quando começou... A carreira dele... Desenvolveu... Epa... Com o fato... Do fato... As pessoas dizem... Que... Parecia brincadeira... Mas... Eu digo... Ele é grande homem... Que Deus continua a abençoar... Ele vem muito longe... Eu sou muito fã... Das músicas dele... Pior uma música... Que ele fala... Diretamente... Ou indiretamente... Para as pessoas... Que dizem que... O Lini Filho... É... Está a ver... E... Gosto muito... Sou muito fã... Das músicas dele... Ele é uma pessoa... Muito humilde... Muito social... E brincadão... Gosta muito... De compartilhar... Com as crianças... Uma mensagem... Especial... Assim... Para o Hassel... O Chico... O teu puto Chico... Ah... Desejar... Mais forças... E... Irmão... Não desista... Por mais que... É claro que... Nem todas as pessoas... Que vão se agradar... Por aquilo que você faz... Mas sim... Você agradecer a Deus... Por aquilo que você é... E continua a ser... A si mesmo... Que Deus te abençoa... É a sua... É a sua família também... Obrigado... Palavras sábias da mãe aí... Uma salva de palmas... Crianças... Uau... Deixei passar... Meu puto... Aí estão... Aí estão... As palavras... Olha... É o 10 de... Ainda ninguém falou mal de ti... Eles precisaram de um bagulho aí... Para o Lloyd... Na quarta... Eu acho que cada um... Constrói... Não é? E... No fim de uma construção... Temos um produto final... Porque o produto final... É como se fosse uma planta... Tu plantas... Depois esperas... Colher... Então... A reação das pessoas... É segundo o meu comportamento... Acredito que se eu fosse... Negativo... Então... A reação também seria negativa... Ou seja... Os resultados seriam negativos... Só tenho a dizer... Que agradeço bastante... Porque eu não tenho nenhum... Contacto assim... Quem está a ter contacto... Direto para as pessoas... És tu... Que se calhar... Se eu não fosse boa pessoa... Eu também iria saber... Naquele momento ali... Mas graças a Deus... Estão a manifestar positivamente... E as palavras dessas pessoas... Dão-me mais força... De ir avante... Como podes ver... Temos aqui a criançada toda... A um alcance... Por saber... Do lado bom meu... E... É pá... Acredito que se calhar... Eu tenha um ou outro defeito... Porque... Meu ser humano é perfeito... Mas... Grande parte da minha... Da minha vida... Depende dessas pessoas... Então... Elas é que fazem a mim... Como... Como artista... E... Espero continuar a trabalhar... Para nunca decepcionar... Aí está... Alakadiwa... Se me ama... Se me ama... Se me ama... A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto